Qual é o país do mundo que tem essa fronteira de investimento? Agora, de onde é que vem o investimento? Vou dizer para vocês, 4 trilhões e 800 bilhões de reais é o orçamento anual do Brasil para esse ano da graça de 22. 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Sabe qual é o investimento que resta? 25 bilhões de reais dos 4 trilhões e 800 bilhões. E sabe qual é o destino desses 25 bilhões? Uma emenda do relator, que a imprensa candidamente chama de orçamento secreto, que é a seguinte, na melhor hipótese, uma pulverização absolutamente fisiológica e clientelista e, na pior hipótese, a roubalheira de 40% ou 50% do valor. Isso não é uma notícia crime iminente, ministro. É uma mera contestação. Enfim. E a gente tem que consertar isso. E consertar como eu encerro? Consertar redesenhando. E aqui a guia minha para poder me proteger ao máximo de ideologias e desses ódios e paixões que tomaram o Brasil, de nós contra eles, fascismo contra comunismo. Parece que eu estou assim nas antecedências da Segunda Guerra Mundial. Eu quero discutir o seguinte, em linha com a melhor literatura e em linha com as melhores práticas internacionais. O que é que eu posso fazer? Então, o Brasil tem 3 trilhões de reais em 10 anos para alavancar isso. E eu digo como? Na oportunidade em que a gente tiver que detalhar. Mas vamos lá. 350 bilhões é renúncia fiscal. Quase tudo sem contrapartida. Mas vamos supor que seja só 20%. Eu tenho 70 bi por ano. E com isso eu encerro o déficit primário. Num gesto. Estou falando de cortar 20% de uma bandalheira em que salmão, queijo suíço e filé mignon têm isenção de piscofins na cesta básica. 8 bilhões de reais por ano. Só para dar um exemplo prático. Por isso que eles querem ver o satanás na presidência e eu não posso ir. Eu estou vetado. Porque eu sei onde é que está, onde é que a Andorinha dorme. Eu tenho muita vivência. Eu governei o Estado, eu governei uma capital. Feminista, a Fazenda. Sei bastante bem as contradições da vida brasileira. Mas você tem, por exemplo, o Brasil é um de 3 países do mundo, eu descobri agora, porque a Colômbia retrocedeu, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Brasil, a Estônia. E o Feminista, a Fazenda, eu cobrei. Então, o problema do Brasil é que nós temos muitos caminhos para fazer, ainda antes de sermos revolucionários. só em linha com as melhores práticas internacionais e com a literatura. O problema nosso é político. Porque esse conjunto de ideias corresponde às melhores práticas internacionais, à melhor literatura disponível, mas essas ideias estão todas derrotadas e humilhadas, porque no Brasil, o que se convencionou chamar de esquerda, tradicionalmente na redemocratização, aderiu ao dogma neoliberal, imaginando o que podia fazer com políticas sociais compensatórias a humanização do caminho. E isso desastrou até o pensamento, quanto mais a execução das nossas tarefas.